Música Estamos aqui então numa atividade do nosso projeto de visita ao museu da língua portuguesa em São Paulo Então uma das atividades para arrecadar fundos é com o nosso aluno do Profi, o Márcio Que desenvolveu um trabalho com fotografias e montando calendários, que ele pode até falar melhor No começo a gente começou a montar uns calendários, a gente achou que ia ser pouco E a coisa começou a fluir, funcionou, da primeira vez a gente fizemos em torno de uns 40 calendários E o pessoal pediu mais, só não tivemos demanda E agora a gente inventamos uns folderzinhos com bordas, uma fotografia e o pessoal se agradou também Chegamos em torno de 40 fotos e o pessoal também pediu mais É que hoje o tempo ficou meio assim, mas o pessoal pediu muitas fotos Então a gente está se aperfeiçoando cada vez mais, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Mas a gente está se aperfeiçoando, procurando se aperfeiçoar Esse é o nosso projetinho aqui A coisa está começando a dar certo, né? A gente não levou muita fé, mas a gente insistiu e funcionou A coisa funcionou, a coisa está indo bem Então essa é uma das atividades, né? Que a gente está construindo aí para fazer, desse projetinho como ele falou Para fazer o nosso projeto daí do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo que eu falei Então a gente vai ter outras oportunidades que a gente vai continuar nessa atividade até o dia 2 de julho Que vai ser o dia da nossa saída a São Paulo no museu Aqui então está acontecendo a sala de som, né? Que também é outra maneira de a gente arreglar dinheiro Para essa promoção das atividades de levar os alunos até São Paulo Mais uma atividade que a gente está fazendo, né? Para buscar e arrecadar fundos para nós conseguirmos fazer essa vinda ao Museu da Língua Portuguesa de São Paulo dia 2 de julho, né? Então temos alguns alunos aqui que estão trabalhando Antes do Paulo e do coletivo arrecadando fundos para a saída de São Paulo Que é uma grande oportunidade para todos os alunos para a gente conhecer São Paulo E para a gente ter um novo conhecimento da escola Os trabalhos dos professores é bem importante para todos os alunos A verdade, a gente vai conhecer o Museu da Língua Portuguesa, né? E com isso a gente vai ter um aprendizado maior, né? Língua Portuguesa, porque a nós vai lutar muito Bom, né? Então hoje aqui a gente está na escola mais um evento A gente está fazendo em prol desse projeto que é Que Língua É Essa? Que é o projeto do Museu da Língua Portuguesa Então assim, dentro de uma conversa informal surgiu Entre os colegas de trabalho, né? Uma ideia do nosso professor Danilo De que a gente pudesse trabalhar em cima dessa coisa que é a poesia Que é a língua portuguesa, que é toda essa história que nos envolve Então, em função disso, a gente está mobilizado para conseguir arrecadar dinheiro Bem assim, falando objetivamente, para que a gente possa chegar até lá É um sonho ainda distante, mas hoje a gente viu aqui, já andou alguns passos E estamos andando, eu acho que vai ser muito importante E no final a gente vai conseguir ver o resultado disso E a importância, né? Do trabalho que é feito em sala de aula De toda a propaganda da literatura e da língua Ser visto praticamente Ir até o Museu da Língua Portuguesa Não só tem a questão da diversidade cultural Que é sair do nosso polo e atravessar a fronteira Tem também a questão de ver essa questão prática da língua e da literatura Que a gente vê diariamente aí na sala de aula Que a gente vê diariamente aí na sala de aula